Fortaleza ocupa a sétima posição do país em investimentos em energia solar. O principal nós temos sol e vento durante quase o ano todo. E justamente por estarmos despontando no mercado, a capital cearense foi escolhida para receber um evento nacional de capacitação no setor. Em Fortaleza, profissionais do setor de produção de energia limpa participam de uma capacitação que envolve novos modelos de negócios e até inovação tecnológica do setor em expansão. Não é só palestras, nós realmente trabalhamos experiências em que a gente pode transmitir informações, novos modelos de negócio, partes técnicas, evolução nas partes técnicas, para que as empresas do setor solar aqui do Ceará ou Fortaleza, elas possam levar os melhores serviços ao cliente final, em que é ele que realmente no final investe o seu dinheirinho para colocar no seu telhado, numa usina de solo. Para este empresário, uma oportunidade para aprimorar o desempenho das empresas que trabalham com energia solar. A capacitação é importante para trazer segurança na instalação. E a energia fotovoltaica, ela está inserida nesse ambiente de necessidade para a energia elétrica, a eletrificação das coisas. Então, essa demanda continua crescendo, ainda mais agora com a vinda de veículos elétricos, cada vez mais. Então, é muito importante e um evento como esse fomenta isso. Com uma demanda crescente, Fortaleza se destaca na produção de energia solar. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a capital cearense figura no ranking como a sétima cidade do país a investir na fonte de energia renovável. A organização do evento já planeja os próximos encontros, que devem chegar a outras cidades do país. Aqui no Nordeste, nós vamos estar em Natal, por exemplo, no ano que vem. E temos outros locais do país, como Maringá, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande. A ideia é que todas as empresas do setor solar possam se preparar para entregar os melhores serviços, os melhores modelos de negócio para o cliente final. Então, vamos lá.